Um emaranhado de fios, cabos de telefones, tão baixos que até uma criança pode facilmente alcançar. Embora pareça, isso não é uma ligação clandestina. Este é o retrato do descaso do serviço de telefonia em nossa cidade. Olha, todo dia aqui é uma agonia, que a entrada de carro aqui está bloqueada, porque a gente não pode entrar com um carro, uma perua, a Kombi, não pode passar. E temos também a preocupação das crianças, né? Este fio está em uma altura que qualquer criança vai pendurar, balançar. Para caminhão passar aqui, este caminhão de baú, eu tenho que sair da minha loja com cabo de rodo para suspender este fio para poder o caminhão passar. Eles até agora não apareceram aqui ainda não. Do tempo que arrumaram os postes, até agora ninguém viu eles arrumando nada aqui. Olha a altura que está isso aqui. Olha só. Praticamente um metro e dez de altura. E aqui este fio arrastando no chão e ali fazendo barriga ali também. Então o relaxamento aqui é total da Vivo. Eu já chamei, os moradores já chamaram. Eles só alegam que vão vir arrumar, mas estão preocupados mais com o faturamento. Todo dia a gente liga, a gente procura o algo competente que seria a tal de Vivo e até agora a gente não tem solução. Há meses que está essa situação. Já trocaram os postes, foram todos trocados e pena que a fiação continua do jeito que vocês estão vendo. Pessoas que vêm representando e trazer mercadoria, tem que deixar o carro lá embaixo. Aqui para entrar de carro a gente tem que fazer um malabarismo aqui com a madeira para poder entrar e sair carro. Agora é a época de escola e a criançada passa aqui para cortar caminho e vem se pendurando em cima desses fios aí. Aí agora a gente está aí, nessa bagunça aí, a rua, os fios todos jogados no chão. Nós estamos sendo prejudicados, porque até a internet a gente está ficando sem internet. Se acontecer um acidente com qualquer uma das crianças, quem vai responder por isso? Será CPFL ou será telefônica? As crianças estão passando, estão mexendo nos fios, entendeu? Eles têm que tomar uma oposição. Se eles não tomarem uma oposição, a gente do bairro vai tomar uma oposição. Até agora ninguém viu nada, nem vereador, nem governador, ninguém até agora apareceu aqui para tomar a solução aí do bairro da gente. O bairro da gente está abandonado.